E lancei, fiz um lançamento de um livro, o livro, o grande livro da mitologia brasileira. Essa aí já estava guardada há muito tempo, essa ideia, acabei fazendo tudo de última hora ali, mas foi muito legal que a galera caiu, o meu site deu um pico absurdo de pessoas, de acesso, mas foi muito legal, muita gente baixou o PDF, está disponível até agora aí no link para você baixar, ler, e tem que ler, gente, tem que ler para você entender o porquê desse livro, o grande livro da mitologia brasileira. Dez anos de pesquisa, dez anos de suor, pesquisa, tudo concentrado e compilado em um único lugar. E difícil, né, Anderson, fazer essa, selecionar, né, porque não dá, é muito conhecimento, não dá para colocar tudo ali nas páginas. Muita coisa, muito conhecimento, e foi lá, está lançado, só que dia da mentira, gente, por favor. E muita gente que não acompanha o Folclore BR também não sabe das nossas discussões aqui quanto ao termo mitologia brasileira. Nós não gostamos desse termo, apesar de entender que muita gente ama e chega aqui, chega em outros projetos, inclusive Cidade Invisível bombando aí, a mitologia brasileira no máximo. E eu entendo isso, eu entendo muito essa questão da hashtag também, você encontrar as coisas relacionadas à mitologia brasileira, vai estar tudo lá e tal. Mas ele é um termo bastante complexo, né, Então, ele é um termo que junta o pior do nosso conhecimento sobre a nossa cultura. Então, ele parece ser uma coisa tranquila, que é uma coisa de você ter amor à sua própria cultura, de observar, de ter essa consciência ali de, pô, que bonito. Nós temos muito aqui, aquela mensagem que sempre vem, né, nossa cultura é muito rica, nós temos que aproveitar mais isso. Essa mensagem, ela sempre pipoca sempre em tudo que é lugar quando se fala desses mitos e lendas do Brasil. Só que o que acontece? Geralmente, quando a gente fala de mitologia brasileira, existe uma necessidade de voltar aí para um panteão brasileiro e criar uma mitologia brasileira, né, como qual a mitologia grega, a mitologia nórdica, com uma coluna central específica, que aqui os povos indígenas, o povo indígena, o índio pensa assim, faz assado, tem tupã, tem isso, a mitologia brasileira é muito bonita. Só que o fundo disso é criar uma teogonia vazia de sentido, porque não faz nenhum sentido para a nossa cultura criar algo tão unificado quanto a mitologia grega, que a gente tem uma impressão de que ela é mais unificada porque a gente tem um conhecimento, um estudo muito maior, e a nossa relação com esses deuses, ela é mais diferente ainda e isso nos leva a uma massificação dos povos indígenas brasileiros. E aí a gente vai lá usar todos os estereótipos possíveis e inimagináveis para massificar isso. E não, gente, não é assim que funciona. Nós não temos uma mitologia brasileira, e mitologia não é necessariamente, significa conjunto de mitos, que é essa a confusão que cria. Ah, isso aqui não, mito, saci não, mito, curupira não, mito, isso aqui não, mito, junta tudo, mitologia. E não é bem assim que a coisa toca, e eu entendo essa construção lógica que a gente faz, mas não é assim, isso está explicado no livro, que não é um livro, quase um trabalho de escola ali, mas com vários links e coisas que a gente pesquisa, bibliotecas, links de pessoas indígenas produzindo, podcasts, vídeos, e um monte de link lá. Eu quero atualizar ainda um pouco mais esse PDF, com mais links ainda, para a gente se aproximar mais das culturas indígenas e conhecer mais de 300 povos. Temos mais de 300 povos, e também temos mais de 300 possibilidades de mitologia em solo brasileiro. Então, isso é muito grande, isso é muita coisa, e não dá para simplificar em mitologia brasileira. Isso aqui é um pequeno resuminho, mas eu queria que vocês entendessem a piada, a brincadeira, mas que ali, ó, é o primeiro de abril, mais legal que vocês vão ver, porque você vai entrar lá e não vai encontrar um negócio vazio. A primeira ideia era ter que estar tudo vazio, não ter nada, só um livro em branco. Mas, enfim, botei tudo certinho, vários links para você dar os seus primeiros passos aí.